E você tem que lidar com a sombra disso, com o que está por trás disso. E você viver nessa realidade, você sabe a responsabilidade que é nossa. Uma coisa eu falo, outra coisa eu faço tudo. Então, uma coisa é o que você aparenta com o outro e outra coisa é o que você é. Então, assim, que nem isso, uma coisa é a família, uma outra coisa. Até o artista que apresenta, claro, as outras pessoas, a imagem que se tem. Mas, no fundo, são entidades à parte. Mas eu não estou, na verdade, não querendo ser inspecial, querendo ser inspecial, querendo ser inspecial. Não, hoje as pessoas estão viciadas. E esse vício é dopamínico. Não tem nada mais viciante do que você receber um elogio, um aplauso. Nada. É muito viciante. Então, é dopamínico. Então, todas as pessoas estão na rede social o tempo inteiro só colhendo elogios e aplausos. Porque isso é muito dopamínico. Você falar alguma coisa que a pessoa vai dizer, nossa, como você é incrível, é dopamínico. Então, você não busca, na verdade, você não entende o que você está buscando. Mas você está buscando essa sensação, esse vício por essa sensação. Então, as pessoas estão extremamente viciadas em gerar conteúdos que vão ser aprovados. E a gente esquece de fazer um trabalho que é realmente gerar conteúdos que vão ser desaprovados. Porque é isso. O que a gente tem pra falar não vai ser aprovado. Vai quebrar aquilo que as pessoas querem ouvir. Vai tirar as pessoas da zona de conforto. Vai chocar. E todo mundo quer que você seja a perfeição. Você não pode deixar de ser perfeito. E você vai tentando transmitir uma imagem de perfeito, porque isso te dá aplauso. E, na verdade, o vício é esse. É só isso. É muito raso. Só que é dopamínico. A gente aumenta a dopamina cada vez que a gente recebe os elogios. E a dopamina é viciante. É o que é gerado pela cocaína. Você vê. Então, você busca isso o tempo inteiro. Você põe uma foto bonita. Você põe um texto interessante. Você está procurando só se alimentar de elogios, de aprovação. O próprio sistema que a gente vive, até de expressão pessoal, que teoricamente a gente pode falar o que a gente quiser. Ele bloqueia a gente. Se a gente falar do ursinho, você fala qualquer coisa relacionada que não vai ser aquilo que as pessoas querem ouvir. Que vai ser contrário, que vai ser conflitante. Olha que sinistro. Ela não está conseguindo nem abrir outra live. Não está publicando aquela. Então, assim, é surreal o nível de manipulação. Então, a gente não pode falar a verdade. Então, você realmente está nesse papel de ter o acesso para falar com as pessoas. É muito importante. Porque é o que a gente está precisando. E é como a Anô falou. Você, como artista, seja plástico, seja audiovisual, seja ator, atriz, qualquer um músico, dançarino. Aquilo que você coloca está carregado de informações. Uma poesia, mesmo que ela não faça o menor sentido. A gente está recebendo essas informações que estão vindo do campo de quem criou. Então, da mesma forma que o terapeuta tem essa necessidade de também se trabalhar, o artista deveria ter essa mesma preocupação com essa vibração que eu estou. Gerando para as pessoas. Independente se é pop, se é isso, se aquilo ser erudito. A gente não está nem colocando gêneros ou categorias do que é mais ou menos importante artisticamente. Porque é o que eu falo. Toda arte tem um papel, né? Entretenimento, não importa. Mas o ponto é o que a gente falou. É o que a pessoa acredita que ela está... É a motivação dela ao criar aquela letra. A motivação dela ao escrever aquele texto, a produzir um videoclipe, a criar uma música. Porque é praticamente uma forma de convencer o seu público. Você está convencendo. Não é a sua opinião quando você coloca isso, você expõe. Então, você está convencendo o público. Eu sempre olhava esses artistas gigantes e eu falava, meu Deus do céu, né? As pessoas, você fala, ah, elas estão uma Beyoncé da vida, né? Ela leva as pessoas no precipício se quiser. Agora todo mundo vai para o lado do precipício. A gente tem uma responsabilidade gigante. Adquire muito karma de uma vez só. Você adquire o karma de 100 mil pessoas que te saem. Entendeu? Se você não tiver a equação correta. E aí a responsabilidade é vibrar. Porque é a vibração. É a motivação que é o principal. Então, o que a gente vê hoje na arte? Um monte de movimento sinistro, depressivo, que arrasta para o buraco. E eles acham que isso é arte, é bonito. Só que o que você está fazendo energeticamente? Para onde você está levando todas essas pessoas, vibracionalmente? Olha o karma que você está tendo. E aí você grava um monte de coisa sinistra dentro de casa. Em preto e branco. E é incrível. É artístico. Só que, gente, a função da arte é outra. Nesse momento planetário é muito sério o que você faz com a sua arte. E você está toda cagada, depressiva, mal pra caramba, com relacionamento fudido, não sei o que. Você vai lá para as redes e finge uma história que não é real. Escreve uma letra bonitinha falando de energia, de consciência. Coloca lá, mas o que chega é a sua vibração no processo da transmissão. Porque nada vibra mais do que a sua voz, que transmite mais do que isso. Então, quando você está no seu movimento, o que você está fazendo? Você está fazendo todo mundo se abrir. As pessoas, elas baixam a guarda, abrem os campos de energia delas para receber a sua arte. Elas não fazem isso com mais nada. Então, olha a responsabilidade que é isso. O terapeuta também acessa esse lugar. Porque um terapeuta também tem acesso ao campo de energia. Um influenciador hoje está acessando esse lugar. Então, assim, a gente precisa repensar. E aí, o ponto do desafio é sustentar aquilo que tem que ser. Porque não adianta você fingir que não é. Então, a gente fala de muitas coisas, mas a gente não sustenta nada. Não tem colher um para nada. Então, quando eu falei do ursinho, né? O que eu estava dizendo? Gente, isso nunca vai acabar. A gente começou tendo o problema aviário. Depois a gente teve o problema suíno. Agora a gente tem o problema dos morcegos. E tem milhares de animais ainda no planeta. Então, assim, vai vir outro bicho na sequência. Então, se a gente não aprender a ficar forte, a ativar o curador interno, a criar os nossos mecanismos de empoderamento para a nossa saúde, para a nossa cura, a gente não vai sair disso, porque não vai acabar. Então, não faz sentido todas as pessoas estarem confinadas. Não é o caminho. Então, quem tem a visão consegue olhar e falar assim, não, peraí. Não é isso. Eu não tenho que me proteger uma vibração que é do medo, que é baixa, que agrava. Eu tenho que aumentar a minha vibração. Eu tenho que aumentar o meu sistema imunológico. Eu tenho que mudar o sistema imunológico. Ele tem que vibrar de uma outra forma. Eu tenho que fazer o meu corpo ter respostas muito mais rápidas quando qualquer invasão chegar. Porque eu vou ter invasão constante. A gente está tendo muita invasão. Então, tem que reinformar o corpo. Tem que reaprender aquilo que a gente está embotado. A gente embotou o corpo. O corpo já tinha essa sabedoria. Então, não adianta. Agora, você ir para as redes sociais e falar isso, no momento do fervo que estava, você tem que ter muita estrutura de sustentação. Então, só que qual é o seu compromisso? O que você está fazendo dentro desse processo? Então, não importa se você vai perder todos os seus seguidores. Você tem que estar na ação correta. Transmitir o que tem que ser transmitido. Fazer o que tem que ser feito. A mesma coisa a gente vai sentir na família. A família vai se debater. O mundo inteiro vai se debater. Porque como assim você vai falar essas coisas? Você vai falar que quando você morre, rapidamente você esquece quem foi seu pai e sua mãe? Não vai fazer mais sentido? Aí você fala isso. Como assim é ligação das almas? Todo mundo já foi pai e mãe de todo mundo aqui. Não tem. Acabou. É uma experiência, um teatro. É algo que está sendo vivido para a gente aproveitar, se trabalhar. E cada um está fazendo o seu papel. E acaba essa peça. Vem outra peça. Tem outro pai, tem outra mãe. Você não é mais mulher, você é homem. Você são outros personagens. E acaba de novo. E isso é um milésimo de segundo. Então essa importância que a gente dá é uma criação da mente do homem. A gente tem que entender que tudo que chega é para a gente evoluir. Mas se você ficar enredado nessa mentira, você vai se sentir da forma como a humanidade está pressionada, invadida pelos próprios familiares. Então você recebe a ligação da mãe e não quer atender. A gente está falando, não vou atender, não vou atender. Por que a gente não vai atender? Não dá para me dizer. Mas o seu corpo está dizendo. Já sinaliza. O seu corpo te diz o que é. Tem um motivo. Agora, pai e mãe não pode estar puto. Só porque você não pode sentir isso porque você é um menininho mau. Ah é, eu não posso sentir isso. Tivesse feito de uma forma que a gente tivesse construído uma relação melhor. Ou vamos começar agora a construir essa relação. Simplesmente isso, 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 para mim não serve mais. Não dá. Se você realmente quer acessar esse lugar de amor, a gente vai ter que entender o que é amor. Porque eu não posso ser obrigada. Obrigação não combina com amor. Então se eu sou obrigada a cuidar de você, tem alguma coisa errada. Porque cuidar de você tem que ser orgânico. Tem que ser natural, eu tenho que ter vontade de cuidar de você. Eu tenho que ter vontade de te ligar. Eu tenho que ter vontade de te abraçar. E eu não sou ruinzinho porque eu não tenho vontade. Tem uma, um caminho duplo aqui. É mão dupla. É de lá para cá, daqui para lá. Então não dá para ser dessa forma. A gente tem que construir diferente. Né? Então se a gente não tiver coragem para quebrar isso e parar de sentir culpa. Arregaçar as mangas e fazer da forma que tem que ser feita. A construção do jeito que tem que ser feito. Honrando a nossa alma, o nosso espírito. O nosso direito de ser feliz. De ser livre. De ser belo. Né? A gente tem que ter esse lugar muito bem definido. De não permitir a invasão. A nossa liberdade é o único caminho de felicidade. Ninguém pode ser feliz se não for livre. Ninguém. Então quando a gente está aprisionado, a gente não consegue ser feliz. Né? E por isso que as pessoas mentem. E é muito pesado porque a gente fala muito dessa importância dos novos seres, né? De a gente dar esse apoio. Porque realmente para quem é mais novo, muito novo, é muito difícil quebrar essa barreira. E a gente já está vendo, a gente fala, não é à toa, né? Quando a gente vê essas crianças que estão nascendo, é muito diferente. Né? Você vê uma Maria, outras crianças, tantas que a gente encontra. Elas já estão com uma consciência muito elevada. Só que quando elas esbarram nesses... Nessa casca, né? Que já está, vai, de uma geração atrás. Qual que é o argumento? Não, eu já tenho uma experiência X, eu já vivi muito mais do que você e eu sei o que é melhor. Aí você, pum. Como eu vou contestar isso? Não, mas isso também tem que quebrar. Porque na verdade, toda essa experiência, o que eu vou falar, não deu certo. Então esse argumento não funciona mais. Você que tem que rever o seu argumento. Você está vivo, então você também pode mudar. Esse conceito de não é mais fácil entender o meu pai, minha avó, minha mãe, eles já estão velhos. Puta idiotice. Você está vivo? Sim, você pode mudar e reaprender. Você não aprendeu a usar o WhatsApp? Agora você mexe no WhatsApp e manda corrente o tempo inteiro? Então você pode aprender também que as coisas não são mais como em 1930, 40, 50, e agora existem outras coisas, outros conhecimentos, outras consciências que podem levar a gente para um resultado melhor. e sair dessa distorção, sair dessa doença. Mas se a gente se sente culpado de fazer esse movimento, a gente está validando a distorção. A culpa tem que ser quebrada. A gente não pode sentir culpa por não sentir vontade de estar com alguém. A gente tem que respeitar o nosso corpo. Ele é sábio. Ele entende o porquê. Existem várias energias que são mocivas e que fazem mal. E que podem partir de pai e mãe sim também. Pai e mãe também tem que sustentar a ação correta. Eles não têm o direito de invadir o que são pai e mãe. Não têm o direito de detonar com a nossa estrutura de coragem para a vida. De fazer o que a gente quer. Eles não podem fazer isso. Não podem destruir esse lugar. Eles têm que respeitar. E têm que entender o que é ser pai e mãe na nova era. Esses seres vêm cheios de dons. E aí não dá mais para você pegar um modelo antigo onde você quer que a criança fique decorando coisa. Gente, arcaico. Eles têm o celular na mão. E eles têm que ficar decorando coisas ainda. Isso servia quando a gente não tinha dinheiro para comprar a enciclopédia. E que você tinha que decorar. Entendeu? Ninguém parou para pensar nisso ainda. Pelo amor de Deus. E ainda as crianças são reféns disso. É óbvio que elas vão estar imperativas. E várias situações vão acontecer. Então, assim, a gente tem que se atualizar. Ninguém mandou. Você está na nova era com a cabeça arcaica. Ou você melhora a sua cabeça ou você vai se debater muito. Vai sofrer demais. Porque eu sou um ser da nova era comprometido com a nova era. Você que muda agora. Eu estou aqui fazendo o meu processo. E não tem nada de errado de você dizer para o seu pai e sua mãe. Mude. Isso não está bom. Você está mal. Você está gordo. Você está infeliz. Você já não transa mais. Você só come besteira. E você quer me dizer como é que eu tenho que fazer? Muda. Então, a gente tem que falar essas coisas. Falar a verdade. Que é a verdade. Porque a gente também ajuda eles a evoluir. Quando você está bem no seu relacionamento, né? Nossa, eu vejo todo dia vocês se dando muito bem. Mas o problema é quando eles entram na sua vida dizendo que você está errado por comer tudo que não faz mal. Então, você é vegana, você é errado. Porque comer carne é bom, né? Está na lista dos cancerígenos maiores que a gente tem. Mas você mostra o artigo científico. Ah, isso é besteira. Mas é artigo científico. Ah, mas não é assim. Ah, nossas avós comiam carne. A gente sempre foi saudável comendo carne. Agora vocês estão com problema porque vocês não comem carne. Entendeu? O problema é que não somos nós que não aceitamos. São eles que não aceitam a nossa nova forma. Essa é a verdade. Então, nesse momento, a gente só mostra. Fala, é, é. Você está super bem. Está saudável pra caramba. Super disposto. Está disposto. Está se exercitando. Está vivendo bem. Seu relacionamento está ótimo. Porque é uma forma também da gente cumprir o papel. Entendeu? Só que o que a gente faz? A gente não faz isso. Isso não é julgamento. É você olhar o resultado. É um conflito muito grande. Entendeu? Os dons mais novos estão criados. Não formando a ideia de ter um papel. E se ele não faz estudo. Mas eu fico com medo de andar em julgamento. E aí, até aí, para mim, aquilo ali. De olhar o pai criando dessa forma. É difícil também entender onde eu entro. Então, o julgamento, ele está sempre com base em uma revolta. E aí, a gente está realmente num lugar que vibra ruim. Quando você tem uma visão clara e você sabe que a sua motivação, ela está alinhada. Porque você já tem experiência, você já tem o campo, você já tem o resultado. Não tem problema nenhum você mostrar. Mas você não pode querer invadir. É quando você recebe esse nível de invasão. Porque o que acontece muitas vezes? Ai, você é muito egoísta. Você vai ficar velho. E aí, eu quero ver você não ter ninguém para cuidar de você. Porque vocês estão fazendo isso, porque vocês são jovens. Ele joga mal de sangue. Aí você vem me amaldiçoar. Entendeu? Tipo, isso é uma invasão. Você tem que dizer, para de me amaldiçoar. Eu não aceito a sua maldição. Joga para lá. Só que... A gente não vai deixar de cuidar dos nossos pais velhinhos. Só que a gente não tem que sofrer a velhice deles a vida inteira. Desde que você é criança, você fica ouvindo isso. Então, qualquer lugar que você está, você está sofrendo porque... Nossa, eu deveria cuidar do meu pai e da minha mãe. Quando ele precisar de cuidar. Você está precisando de cuidado? Não está. Então, não fica jogando na minha cara. Quando você precisar de cuidado, você vai entender que eu vou estar lá. Nesse momento, você não precisa de cuidado. Você tem a autonomia de viver a sua vida. Eu vou viver a minha vida enquanto eu posso. Porque daqui a pouco, do jeito que você se alimenta, dorme, come... Eu vou estar fundido, né? Porque eu sou obrigada a cuidar de você. Entendeu? Então, deixa eu correr. Deixa eu viver as coisas boas enquanto você ainda não está fundido. Você vai ficar, certamente. Então, assim... A gente vai trazendo clareza para o processo. Para que as pessoas entendam que elas têm que respeitar. Têm que entender os limites. Elas têm que respeitar o seu lugar. O seu direito de ser feliz. De ser livre. De viver a sua vida. Isso não significa que você não ama. Isso não significa que você não tem consciência. Muito pelo contrário. Falou sobre o reciclador de crianças que já tem uma filha de 16 anos. E ela está na imensa de repetir a terceira vez. Eu coloquei ela em uma escola constitutivista, então, mais liberal, né? E, assim, onde ela está? Eu não quero, eu não gosto, assim. Eu não sei de casa. Porque é o que eu penso. Ela precisa, no mínimo... A gente vive aqui. Então, ela precisa ter o segundo grau, minimamente. Não tem como ela... E aí, às vezes, eu já cheguei a pensar que eu... Cara, eu vou comprar esse diploma e foda-se, sabe? Só que eu penso. Eu me vejo, na verdade, eu também tive uma passagem pela escola péssima. Não tenho nenhuma mudança boa. E eu penso assim, eu também vejo algumas outras pessoas. Não querendo nada, pelo menos cumprir, me deu alguma base para eu estar aqui, sabe? E sabendo conviver e conversar com as pessoas. E eu vejo assim, que eu também... Você paga a escola? Pago. Então, põe ela na escola estadual. Eu já pensei nisso. Então, demorou. Ela pode repetir quantos anos ela quiser, vai depender dela. Deixa eu amar. Ah, demorou, amor. Mas se não quer levar para a escola particular, é melhor que não. Quando chega no final, ela tem mais coisa do que... Quantos anos ela está nesse processo? Não, há quantos anos? Ela está nesse processo. Nesse processo de não querer? Quatro anos. Demorou. Se ela não quer, você não paga. Ela vai entender que ela tinha algo que ela... Não, mas para que você vai pagar? Porque a pessoa tem que querer, entendeu? Bota na escola estadual e pronto. Você fala assim, tá bom, você não quer? A escola livre de preço, que eu não tenho consequência nenhuma com isso. Você pode repetir quantas vezes você quiser. Os filhos têm que ter a sua responsabilidade. E a gente tem que parar de ficar sustentando. Então, você quer comprar um diploma? Não, deixa ela fazer dez anos a mesma série. E ela vai aprender com isso. Porque a relação toda da escola, ela é benéfica. A gente fala, ah, eu não lembro de nada bom. Lógico que tem. A gente tomou porrada, tive que aprender a se defender. A gente ouviu xinga, teve que xingar também. A gente mentia, era pego e ia para a sala da diretoria. A gente colava, dava ruim. A escola é boa pra caramba. A gente aprende muita coisa. Só não aprende a matéria. Isso eu concordo com ela. Mas o resto é bom, muito bom. Se você vê esse vício, o aplauso, ele interpere na questão de filhos. Por exemplo, eu não tenho filhos ainda, mas eu imagino hoje uma questão muito mais assim, a vida que a criança faz, você alugina, você incentiva. Isso pode ser uma linha de atendimento, se a criança, a isso, a existência de ser reprovada, ser aprovada, não é? É, eu acho que o caminho tem que ser o caminho do meio. O ponto é que, primeiro, o corpo da mulher foi projetado para ter filho com quem? De 14 a 18 anos no máximo. Essa fase, a gente não está nem aí para o filho, se a gente for pensar. Entendeu? Então, teoricamente, quando você está desencanado, essa criança adquire muito mais independência. Ela caiu, tem que se levantar. Ela chorou, você não está ligando. Então, é um momento de formação onde você consegue ter mais autonomia. Hoje, os pais roubam total autonomia dos filhos. E fica em cima. Ai, que lindo, maravilhoso, filho. Você é incrível. Isso faz mal. Não é você que tem que dizer que ele é incrível, na verdade. Então, a psicologia, ela atrapalha muito o processo. Ele tem que entender o quanto é bom para ele conseguir atingir determinados resultados ou não. E você não deve nem criticar e, tipo, punir porque ele não chega naquele lugar e nem elogiar muito porque você quer que ele continue. É uma manipulação, é um jogo. Ai, vou elogiar porque assim ele fica incentivado para conseguir ser melhor. Então, é a mesma coisa que você está fazendo. Só em polaridades diferentes. Entendeu? Então, essa pessoa, ela não consegue ter uma motivação interna por ela mesma. Se não tiver alguém que aplauda, ela não faz. Se não tiver mais alguém junto, ela não conclui. Não pode ser assim. Então, a gente tem que entender que o processo, ele tem que ser natural de cada um. Você tem que dar liberdade do seu filho se desenvolver sem você entrar em todas as questões. Porque existe uma intimidade de cada um que é um lugar só seu. E a gente tem que respeitar esse lugar. que é um lugar, né? Mas, desculpa, eu não sei que a gente não sabe que a gente acabou e eu disse só uma coisa. Eu chegava para o trabalho e falava que você está fazendo o meu mundo muito mal do meu pé, isso que eu vou dar de todo dia, não é ele invadir da mesma forma que eu não quero que ele entre na minha, minha vazão? Não, eu já te disse. Eu vou te explicar. Quando ele te invade, você explica porque que você não aceita a invasão dele. Você diz, pai, sua intenção é boa. Só que, peraí, o que você quer me ensinar não funciona. Olha como você está na vida. É só isso que eu estou dizendo. Você não precisa entrar lá, entendeu? Você ir lá e falar assim, para de tomar picoléia, para de tomar picoléia. Falo, peraí, vamos entender aqui uma coisa. Para, 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 para. Então, é quando, na verdade, quando você sustenta a mudança, não é você que vai nesse papel. Esse papel é de quem não está mudando. Mas quem está mudando está muito comprometido com o seu processo. Você não está mais olhando para o externo querendo mudar os outros ou curar os outros. Você está fazendo o seu trabalho. Você entende distorção, 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 distorção. Eu vou perder a minha vida falando para todo mundo porque a humanidade está muito agravada, está adoecida. Então, você larga a mão de fazer isso e começa a fazer o seu trabalho. A questão é que quando você está fazendo o seu trabalho, o mundo inteiro agravado, que é o papel de quem está agravado, entra na sua energia de forma invasiva e vem dizer que você está errado. Você está errado de não comer proteína animal, você está errado de fazer o que você está fazendo, de se relacionar com quem você está se relacionando. Enfim. A minha irmã de 12 anos chegou também com o termo médico que é uma doença que quer alimentar muito certo. Então, ela falou que é um pouco mais curto. Aí, eu fiquei em crédito, eu não sabia como lidar porque é uma criança de 12 anos, uma pré-adolescente. Enfim. É complicado. E seu pai come como? Eu sou muito mal. E ele é o quê? A resposta está por aí. Então, é isso que a gente está falando. O nível de adoecimento é grave. Os médicos agravados é gravíssimo, gente. Você está comprometido com a saúde, entende a saúde e você não cuida da sua saúde. Então, é o que a gente mais vê, a gente chega nos consultórios, os médicos todos agravados e falam você vai me tratar. Entendeu? Ainda quer dar um termo médico para dizer que não é assim? Ser saudável é... Espera aí. Só um minuto. Ser saudável é comer da forma que eu como e ficar do jeito que eu estou. Então, assim, é muita loucura. É isso que a gente está falando. Que é importante a gente ter clareza. Olhar o que funciona e o que não funciona. Se o que os nossos pais fazem funciona, perfeito. A gente é inteligente. A gente vai seguir. Você vai ter orgulho. Você vai falar nossa, meu pai é foda. Chegou em tal lugar. E você vai repetir isso um milhão de vezes. Porque funcionou. O cara realmente se deu bem. A coisa foi legal. E, assim, não é tudo. Tem um monte de coisa que os nossos pais fazem que são incríveis. E a gente vai validar tudo que é incrível, que traz felicidade, alegria, que traz um retorno. Porque a gente quer ser feliz. Então, você pega o modelo que funciona. Mas você está olhando o modelo que não funciona. E o modelo que não funciona é essa forma. Esses condicionamentos que a gente tem da forma que a gente é obrigado a ter que carregar o sofrimento, a dor, não sei o que. Que é o que a gente entende. Que é nobre isso. Todo mundo vai envelhecer. Óbvio. Mas você não precisa ficar panicando o seu filho de que quando ele ficar velhinho não vai ter ninguém pra cuidar dele. É com base em medo, entendeu? E não com base no amor. Que isso acontece. Você faz o seu melhor. Se o seu melhor ele for genuíno, você tem que confiar no amor. Você não precisa bater na tecla do sofrimento e do medo. O amor é poderosíssimo. Entrega todo o seu amor. E aí você vai ter resultado. Nem que não venha do seu filho. Esse amor retorna pra você. Então, é isso que a gente tem que aprender. A ter acreditar no caminho da verdade, da leveza, do amor, do respeito, da vulnerabilidade, de não jogar, de não causar medo, de não gerar culpa. Porque é isso que a gente tá falando. Os movimentos que são feitos com base em medo, em culpa. Você ficar colocando medo e culpa no seu filho o tempo inteiro. e trazendo coisas pesadas que a gente não se livra nunca. A gente não consegue se livrar. E aí pai e mãe ficam desesperados quando a gente fala que putz, não precisa ter esse comportamento, validar essas coisas que falam. Nossa, mas pra que direção ele vai na vida? Meu Deus do céu, ele vai ser um desgarrado? Não, nem que você queira ser um desgarrado. Tenta ser um desgarrado. É um puta trampo do caramba. Não dá. Em todos os lugares a informação é de olha, você tem que olhar seu pai e sua mãe. Olha, você tem que cuidar, ele está velhinho. Não, você tem que aceitar qualquer coisa. Nem que você queira se livrar disso. Se você tiver o dom de conseguir, me fala qual o caminho. Porque a gente faz um puta trampo e não consegue. E por que você está com medo e batendo nessa tecla todos os dias? Não, mas tem que ver isso quando você não tenta não validar parece que você te arrasta os meus pais. Eu, obviamente, para sempre, antes que eu estava fazendo uma alimentação, estava assistindo que eu estava não, não, não bem. Eu soube emagrecido. Eu me lembro de uma vez, ela me disse, você está muito magra, você está muito bem, de lá e lá e lá. Eu soube, não, eu falei, não, estou bem, mamãe, liguei. Um dia, sim, o que eu parei a fazer? Eu soube, falei, não, 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 não corre com isso, estou fazendo coisas dos meus motivos. Depois eu pensei, parece que eu tinha rechada, assim, eu na minha cabeça liguei, falei que não, mas eu falei que exatamente o que ela tinha falado. Eu simplesmente poderia fazer uma forma para o dia de dia. Então, é isso. Isso não é ser revoltado, rebelde, nada disso. E aí, a gente lembra dos mestres, né, que passaram por aqui, o que eles precisaram fazer. Alguém mais tem dúvida em relação ao porquê que eu não devo arrastar a culpa e o medo, porque eu estou batendo muito nessa pétala, porque se a gente não entender que tem que quebrar esse medo e essa culpa, a gente não consegue fazer esse trabalho da cura do campo mórfico familiar. A gente não quebra os padrões de repetição, porque a base do padrão de repetição é medo e culpa, né? Então, se a gente não deixar isso muito limpo, a gente não consegue sair desse lugar. Até a relação, por exemplo, a sogra e a sogra, porque, por exemplo, a minha sogra falava assim, é, Michelle, vai se preparando que enquanto tiver mais velhinho você vai cuidar da gente. Então, eu só olho assim e falo, você está doido? Eu quero que você tenha uma feita de você. Ou então, eu falo assim para o meu sogra e falo para o meu marido. Meu filho, você já olhou essa questão da tireoide? porque, ó, daqui a pouco você vai ter esse problema de tireoide, porque eu tive e o meu pai também teve. Eu tenho e meu pai teve. Então, você vai ter. Então, assim, eles ficam colocando muita coisa, assim, tem que ter na nossa cabeça. E eu falo, ó. Não, então, assim, qual é a motivação de você fazer um negócio desse? Filho, você vai ter problema de tireoide? Porque eu tive, seu pai teve, então é fato que você vai ter. Nossa, que coisa boa que você fez para mim agora. Eu tenho vontade. Sai, 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 sai daí. Então, a gente não percebe, não, e como você lida com isso? Porque é sogra de sogra, eu não falo nada, eu fico, né, para não gerar conflito. Ela me acha doida, ela me acha doida, todos eles me acham doida, porque eu vou contra, não estou com o que eles falam. Mas é normal, tipo, outro dia o pai do Alan falou também, né, filho, eu era magro e alto, igual você, assim, era idêntico a você, mas se prepara, viu, porque olha como eu fiquei, você vai ficar igual. Não, 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 não mesmo, não mesmo. Parece que é muito inconsciente o que você faz, mas a gente faz muito essas coisas, né, o tempo inteiro. Então tá, a gente vai deitar, porque agora a gente vai, antes vamos fazer um chitizinho. Pode falar, Bruno. Deixa eu falar? Deixa eu deixar. Mas, eu sinto que eu estou lhe ganhando agora. Eu sempre fui um filho meio desgarrado, porque eu sou muito filho, né, então não lembrava. meu pai pra minha mãe, tipo, ah, tô indo pra tal lugar, vou voltar outro pra casa na rua. E de um mês pra cá fiquei mais forte, essa cobrança deles. Aí eu lembro que eu me sentia ocupado, porque eles me procuravam, e eu não dava uma resposta, eles estavam preocupados me procurando, eu tava, caramba, eu vivi na minha vida. E isso tem que ser liberado pra mim, agora que eu tô associando, que a gente tem que validar sentir uma culpa pra se sentir responsável como um filho para culpar. É, a nossa atitude não pode ser com base nas energias densas e na distorção. Eu não posso ter uma reação a uma sensação que eu tô validando, entendeu? então o medo não pode ser a base de uma ação. A culpa não pode ser a motivação de uma ação. Então toda vez que a motivação da ação são energias densas, a gente tem que quebrar, porque isso é doentio, isso não faz bem. E não importa qual é o contexto, a gente tá falando energeticamente, se o que me motiva a ter uma ação é uma energia distorcida, eu tenho que quebrar isso. Então, por culpa eu ligo, por medo deles morrerem e eu me sentir culpado, eu ligo. Então todas essas ações que eu tenho com base numa energia distorcida, precisa ser quebrada. A gente não pode sustentar isso. A minha ação tem que ser com base nas energias mais elevadas, o amor, a saudade, a vontade de estar junto, sentir falta da energia da pessoa, porque o filho sente falta. E ele fala, nossa, hoje eu tô sentindo falta da energia da minha mãe. Então que aquele dia seja o dia mais importante, porque ele é com base numa energia boa, vai fazer bem pra você, vai fazer bem pra ela, e vai ficando no campo mórfico essas ações benéficas, com base em verdade, liberdade, respeito, respeito, é uma coisa muito importante. A troca vai ser real, né? É uma troca real, então sempre que a gente tiver uma ação baseada em uma energia distorcida, em uma distorção, isso pede que seja quebrado, porque isso é ruim pra ambos os lados. Porque inclusive uma fala muito famosa sempre vai ser, eu só falo isso porque eu te amo, é com muito amor no coração, só que assim, é com muito amor no coração, só que você tá atrás dessa fala que você disse ser amorosa, tá o medo, tá todo esse monte de coisa por trás, tá essa incitação de culpa, né? Eu tô querendo jogar, fazer você sentir culpado, tem o medo que eu tô aqui, tô cagando de medo por várias coisas que não vão acontecer, não funciona assim, então é como eu não falei, essa vibração, só que aí vem o discurso ao contrário. é a energia que chega antes, então quando a motivação é uma energia distorcida, a gente tem que quebrar, então o pai, mãe tá com medo de perder o filho, tem medo que um filho morra, aí fica, cuidado, hein? Cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com aquilo outro. A motivação é o medo, então isso tem que ser quebrado, porque essa energia, a gente não pode trazer pra dentro da nossa vida, ela não é boa, nem pra um lado, nem pro outro, é isso que a gente tem que entender, as ações que são geradas com base em energias distorcidas, isso a gente tem que romper, né? A Karim quer fazer uma pergunta. Pode falar e a gente vai fazer o trabalho agora, tá? Que é bem importante. Deixa eu abrir rapidinho aqui. Fale, Karim. Nô, uma pergunta, eu venho fazendo trabalho com a respiração pela boca, só que ultimamente faz uns dois ou três trabalhos, quem que eu tento respirar mais tranquila, primeiro que me custa muito, eu quase emboto, que era pra confirmar o seu pó, porque você fala assim, ah, respira inteiro pela boca e solta, eu geralmente respiro assim, não, essa respiração curta não é efetiva, porque a respiração curta ela não é completa, não faz o ciclo inteiro, a gente tem que trazer toda a energia no potencial, soltar todo o ar, então é inspirar o máximo da capacidade e expirar o máximo da capacidade. Vamos encerrar essa live. Entendeu? Tchau.